Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos analisar a ID do rapaz ao qual eu fiz o react mais cedo E segundo ele, ele joga mais que todos os sonistas Sim, o cara disse aí que ele joga mais do que todos os sonistas, né? Todo mundo do Playstation E serviram lá por alto lá, que... É bem assim, né? Esse cara aí usou uns cogumelos aí junto com o Nintendista Investidor E ficou meio doido na cabeça, mas enfim A gente vai olhar a ID dele aqui, eu tô no Playstation 4 Como vocês podem ver, ele é mil grau, ó Aqui ó, Xbox, aqui ó, enfim Mas vamos ver aqui Ai meu Deus, eu tô sentindo que isso é difícil Vamos lá Ai, ai Bom, ele é leve 211, ele tem incríveis 4 platinas E detalhe, não platinou nenhum jogo mais difícil Ele só disse que só platina jogo fácil Um total de 904 troféus Então vamos dar uma olhada aqui, né? Nessas platinas maravilhosas Eu gosto do Playstation 4 por causa disso Eu boto aqui um azulzão Dá pra ver, é bem melhor do que aquele cinza do Playstation 5 Eu acho feio, velho Vamos lá Celeste Dropou Last of Us Part 2 Remaster Deve ter feito autopop, ou jogou? Deixa eu ver Não, jogou, jogou Fez autopop, não Não, acho que fez, ó DR28, DR28 Porque encontrou todos os manuais de treinamento Aprenda 25 melhorias de jogador Não tem como tu fazer esses dois troféus juntos No mesmo minuto e segundo, não Ele deve ter usado um save Aí não foi Igual o Tiff, né? Pegou um save Não caiu todos os troféus Aí foi outro save Aí foi caindo outros troféus Pode ter feito assim, né? Jogou aqui bastante sem volta, ó Jogou mais do que eu Ah, mas o Playstation não tem nada pra jogar Aí o cara tá lá jogando modo sem volta Olha aí, ó Jogou mais do que eu, velho Meu Deus do céu Aí platinou o poderoso Astro Playroom Um Chartad aqui dropou Deixa eu ver se eu uso outro pop Acho que não Pela data eu uso o horário, não Martão Combate God of War Ragnarok 28% Aqui Marvel Spiderman 33 Resident 33 Resident 445 O cara tem 160 e poucas horas desse jogo E só fez isso aqui Vamos ver Obviamente zerar o jogo ele zerou Vamos ver o que ele fez de extras aqui Concluiu todos os pedidos do Mercador Concluiu a história principal no modo padrão Ah, não fez no difícil, por quê? Ah, cadê os troféus mais difíceis que ele não fez? Só concluiu um jogo da galeria Ih Meu Deus, hein Resident aqui Ó, o The Ring Ó, o The Ring Zero por cento Meu Deus do céu Ó Cara, olha Isso que eu tava tentando lembrar Tava com preguiça de voltar no seu vídeo Ghost of Tsushima É que eu tava na expectativa Do Ghost of Tsushima 2 Por que que essa porra tá zero por cento aqui Na tua ideia, cara? Por que que isso aqui tá zero por cento Você não tava na expectativa Do Ghost of Tsushima 2? Demon's Souls zero por cento Os melhores exclusivos tu não joga, velho Tu jogou assim Igual de War Ragnarok ali e tal Mas vários grandes exclusivos tu não jogou, pô E aí foi jogar um jogo de Play 1 Não é da época Tá muito duro E esse remaster horrível Ué, o jogo da Activision Porque a Microsoft comprou Activision Por que que você não jogou o Tony Hawk aqui? Por que que tá zero por cento? Ué Meu Deus do céu, hein Pelo menos jogou o Concrete Gene, né Pelo menos, né Eu tava na expectativa do Ghost of Tsushima Aí jogou aqui vinte e um por cento do Play 4 Pelo menos zerou o jogo, né Porque eu tô vendo ali Troféu de ouro aqui, ó Deixa o passado pra... Pelo menos zerou Mas pra quem disse que tava na expectativa Esse jogo é fácil Por que que você não fez a platina dele? Eu fiz ao vivo isso aí, velho Por que você não fez a platina do jogo? O jogo não é fácil Ele realmente é fácil Você não tava na expectativa? Tá na expectativa Ele não jogou nada aqui, ó Um jogo que tá super na expectativa Não testou o modo online do jogo aqui, ó Jogou, pegou um troféu só Cadê, ó Um cara que é super fã Ele ia fazer um jogo novo mais e tal Cadê? Spider-Man jogou, beleza Igual a mim aqui Noventa e sete por cento Lessa fãs só zerou basicamente Deixa eu ver aqui Tem um troféuzinho de ouro ali Eu passei, tá lá em cima Aqui, ó Concluiu a história Pelo menos zerou o jogo, né? Shadow of the Colossus Deve ter zerado Porque tem 19 troféus E são 16 ali Que você precisa pra zerar o jogo Aqui, ó Colocou em qualquer dificuldade Zerou o jogo Ahn E o Sony Jogou nada Tomb Raider Deve ter zerado Tô com preguiça de entrar agora Ela não platinou Agora já foi a 2018, né? Porque é fácil Rocket League Doom Ué Porra, Bethesda Microsoft X Joga Bethesda Aí o Doom aqui Dois por cento Eu platinei esse Doom aqui Inclusive foi no lançamento Que eu peguei ele Cadê? Ó, o Nio Ah, o jogo é mais difícil O cara nem sai do zero por cento Meu Deus do céu, cara God of War Zerou pelo menos, né? Dark Souls 4% Eu já sei até os troféus Primeira morte É... Acho que dá pra derrotar o primeiro chefe Com 4% Que é o... O gigante ali Eu esqueci o nome, cara Deixa eu ver aqui É, tem esse aqui Que é recupere Se você voltar à forma humana O de morte é lá embaixo Aqui, ó Morreu pela primeira vez Ah, não Fez o pacto Deve ter entrado no pacto Lá que tem em Manjula Deixa eu ver qual pacto Que ele fez Pacto dos mais aptos Ah, beleza Fez o basicão Pelo menos não entrou Dos campeões Untedown Bloodborne Bloodborne Iiii 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 Zero por cento Sekiro Olha, se é algo mais Sekiro Que é mais difícil Que o Bloodborne Hummm Vamos lá Carros 3 Cuphead 1% Ah, o jogo que é mais difícil Ele nem sai aqui Dos 5% Na maioria Olha isso, cara Olha isso Tudo 0%, cara Não é pra ficar puto Com uma pessoa que fala Que porra Eu jogo mais que sonista Olha essa merda de ID, cara Olha esse pedaço de lixo, cara Cara Reseta essa porcaria de ID Ou pelo menos exclui Se você não sabe Dá pra excluir jogo Que tá com 0% Não ficar esse monte de bosta Aqui registrado Com 0%, cara Meu Deus Ghostrunner 2 Comprou o jogo Comprou o jogo Pelo menos ele compra jogo, né Pelo menos isso Hogarth Legacy Devil May Cry 5 O jogo é mais difícil Não sai dos 5% Ah, a Garapinha foi lá E fez a platina, né Call of Duty Mas Activision, cara Microsoft tá sinistro É 0% Ih, Minecraft aí Ó, o exclusivo do Xbox 4% Ué Meu Deus, cara Olha isso Olha isso aqui, cara 1% Far Cry 1% do FIFA 1% do Tom Clancy Cara, Sky 0% Olha isso COD Call of Duty World War 2 4% Black Ops 3 2% Pô, mas Activision, cara Activision Pô, PT Olha o Doom Eterno Aqui de Playstation Mano Eu tô ficando com raiva já, cara De olhar isso aqui Olha o Doom Classicão lá De 93 Olha o maluco Me joga Ai, meu Deus do céu O cara me compra uma coletânea Do The King of Fighter Collection Na saga do Orochi E não jogou nada The Witcher 3 0% Alex Kidd Que inclusive eu instalei Eu vou jogar esse Alex Kidd 0% Ah, maluco é um testador de jogo Basicamente Ele, cara Deve ser daqueles caras Que joga 10 minutos Ai, meu Deus Muito difícil Sair do jogo Death Stranding O jogo que ele é super fã Ah, eu joguei mais do que esse maluco E eu não gostei do jogo Eu vou dar uma segunda chance Mas de início eu não gostei Ah, o Crash é super parecido, hein Com o Astro Playroom Por que você não zerou os Crash aqui, cara? Você é super parecido Porque você não zerou nenhum 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 Um tá 5% lá Quando o jogo é difícil Não sai do 5% 5%, 0%, 0% Call of Duty Modern Warfare 0% Call of Duty Infinity Warfare 0% Caralho, você Pra que você entra no jogo, cara? Pra que você entra no jogo? Me explica Pra que você entra no jogo? Você não joga Meu Deus Olha aí, dedo o cara, velho Ainda bem que tá acabando esse lixo Need for Speed Heat 10% Call of Duty Modern Warfare 2 0% Apex Legends 0% Overrote 2 0% Fortnite, beleza Ele deve estar jogando a versão gratuita Que não dá troféu Porque tem que Tem que comprar um passe de expansão Pra ter acesso aos troféus É alguma coisa assim Se eu não tô enganado, velho Cara, olha a ID do cara Um completo lixo Cara, sua ID é muito fraquinha Muito fraquinha Cara, sua ID consegue ser pior Do que o dos retardados Mentais aí, cara Meu Deus, cara Olha Meu Deus do céu Que porcaria De ID, velho Aqui tudo 1%, 4% Aí quando é platina É isso aqui Aí Red Dead pelo menos Zerou o jogo, né Pelo menos isso Mafia Máfia é definitiva Edito 3 Mano Cyberpunk Nem vou te criticar Apesar de que a versão do Playstation 5 É uma versão boa, né É uma versão bem diferente Da versão do Play 4 Nem o Hacking Clank Que é fácil O cara zerou o jogo Zerar Zerar pelo menos Cara, olha isso aqui Dei divisa 1% Onde eu for Adeus, cara Vergonhoso a tua ID É uma completa vergonha Eu teria vergonha De falar que você joga mais Que os sonistas Cara Até o pior Dos sonistas Joga mais que você, velho Olha esse pedaço de bosta aqui, cara Eu Sinceramente Cara Uma nota pra tua ID Vamos lá Vamos pegar Vamos focar nas suas 4 platinas Astro Playroom Dificuldade 1 de 10 Pra platinar Ele é easy O Spider-Man O Spider-Man Cadê o Spider-Man? Aqui Spider-Man Você fez a R.D.L.C. bacana Legal Platinou o jogo Dificuldade 4 de 10 Para a platina É fácil Você pode jogar em qualquer dificuldade God of War Também é fácil É um 5 de 10 Ou 6 Se forçar muito Por causa das Valkyrias Mas Pode jogar no Easy Também Então fica bem fácil As Valkyrias Nem foram difíceis No normal Imagina no Easy Eu devia ter testado Para ver E aquele Ticken Pelo amor de Deus Que de atravessar a rua Lá Ou de atropelar galinha Sei lá É 1 de 10 Também É bem fácil Então assim Cara E você zerou Meia dúzia de jogos Aqui Poucos jogos Outlast Ali que eu vi Red Dead Cara Suas platinas Só do Spider-Man God of War Dá uns pontinhos E fora Aqui alguns jogos Zerados Zerados Também Só fosse dar uma nota Para tu ID Cara É um 1,2 De 10 1,2 É a nota que eu dou Para tu ID Tu ID é um lixo Entendeu Você para encher a boca Para encher E Vou te falar a parada Eu aqui Eu aqui Que falo que jogo Mais que a maioria Das pessoas Nego Quer me crucificar Pô Nego Quer me crucificar Pô Esse cara Se acha Esse cara Se acha 351 jogos Registrados 307 platinas 12.805 Troféus Leve 592 Quando eu falo Que eu jogo Muito pessoal Pô Você Se acha muito Revelation Aqui estou Buscando a platina Como eu falei Celeste A platina É um jogão E tem modo assistência Se você não sabe Eu uso o modo assistência Do Celeste A platina De 10 de 10 Fica Sei lá 1 de 10 Usa o modo assistência E faz Entendeu Resident Revelation Platinado The Last of Us Remaster Platinado Astro Playroom Platinado Saipon Filter MotoGP Tudo que eu fiz Esse ano Inclusive Esse jogo Estava no Game Pass O Match Point Tennis Championship Um Charter De coleção De ladrões A Plague Tale Requiem Esse aqui Não tem platina Mas é o Sunset Riders Que é um clássico Brutal E Mortal Kombat 11 Tudo fiz esse ano Aqui Tudo estou jogando Esse ano Entendeu Esse aqui é do ano passado Final Fantasy 6 Para baixo Ano passado Ó Ó Ó Aqui ó Jogando Tem alguns dropzinhos Tipo esse jogo aqui Tom Clancy Ghost Reck Eu não gostei Entendeu Mas vou dar uma segunda chance O Godzilla que eu só pequis Pegar os troféus online Depois eu faço a platina Tento fazer a platina No caso Porque o jogo É horrendo Tá vendo Ó A Elder Ring Que tu dropou Ó Platinado Se quiser eu te carrego Cara Eu te carrego Na Elder Ring Eu te carrego No Demon's Souls Faz um copzinho Eu te carrego Ó Stone Hawk Platinado Nio Entendeu Aí ó Então se Cara Se eu com uma ideia Assim Quando eu falo Que jogo mais Que a maioria Das pessoas Que não é mentira Eu jogo mais Que muita gente Não sou o maior Jogador do mundo Eu que falo isso Sou achincalhado Nego Porra Começa a inventar Tipo Caralho Mas tem muito autopop Eu tenho uns 10 autopop Aí o cara Olha o God of War 5 Versão do Play 4 God of War 5 God of War Ragnarok De PS5 PS4 Platinado Porra Duplicado Mano Eu joguei duas vezes o jogo Joguei primeiro a versão Do PlayStation 5 Depois joguei a versão Do PlayStation 4 Platinado Jogando Não dei autopop Entendeu Vários Aqui ó Todos os clássicos Nenhum Aprenda Nenhum clássico Tem autopop Nenhum desses aqui De Play 1 Ou Quake 2 Que Nintendo 64 Aqui também Não tem autopop Não tem Entendeu Os Resident Eu joguei duas vezes Resident Evil 4 Não dei autopop Os Saipon Filter Eu joguei todos Esses tweets de metal Aqui mesmo Os 2 1 E os 2 2 Aqui Tues de metal 2 Eu joguei Não tem autopop Entendeu O MotoGP O MotoGP Também não tem autopop Os Formula 1 Não tem autopop Entendeu O Legend of Dragon Que é um clássico Também não tem autopop O Dirt Sim O Dirt Eu usei autopop O Elder Ring Não tem autopop Resident 7 É um autopop Lixo Cai meia dúzia de troféus Tive que zerar o jogo Sem usar cura No máximo 3 vezes Abrir baú No máximo 3 vezes Zerar no modo hospício Pegar todas as moedas No modo hospício Ou seja Basicamente Tive que jogar o jogo Tudo de novo Porque caiu só Os troféus da campanha Praticamente Então assim Eu com essa ID O pessoal Já quer me crucificar Imagina você Falando que joga Mais que todo mundo Com 4 platina Uma cacetada Quase 100 jogos Dropados na ID Mano Pelo amor de Deus Tenho o mínimo de consciência Tua ID é uma vergonha Agora Mostra a Game Tag De repente Tu tem uma Game Tag Incrível Não sei Mas pra alguém Que fala que só vai Platinar jogo fácil Porque é fácil A Game Tag Não deve ser muito diferente Caso tenha alguma Enfim Bom Comenta embaixo O que você achou Da ID do super jogador Que joga mais que todo mundo Do Playstation Com 4 platinas Deixe o like Compartilhe Se puder Vira membro do canal Pra estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau